FaZe Clan, seus donos, pro-players, streamers e o maior caso de corrupção da história do CSGO. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2023 aqui no canal Pachorro337. Hoje vocês irão ver como a FaZe Clan, uma das maiores organizações de esportes e entretenimento do mundo, esteve envolvida no maior esquema de corrupção de skins de CSGO. Então pega a pipoca e se você curte esse tipo de conteúdo, eu já peço que você deixe o like e se inscreva no canal. Esse ano de 2023, meu sonho é ter um número de inscritos, falta pouco. É só um clique, por isso que eu peço essa força, agora sentem que lá vem história. Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiado site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. E até o dia 10 de janeiro, quem utilizar o cupom MATILHA ainda pode participar do sorteio de uma AWP Dragon Lore. A skin de AWP mais rara e cara da história do CSGO. CSGO.net, não perca tempo, o link do site na descrição. CSskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Para qualquer coisa na vida, sabemos que existe o caminho do bem e o caminho do mal. No caso de uma empresa, o caminho do bem é buscar por regulamentação, declaração de impostos, pagar os funcionários em dia. Já o caminho do mal é fazer o contrário. Sonegar impostos, enganar o consumidor, atrasar ou em alguns casos nem pagar seus funcionários. Um caminho que nenhuma organização deveria seguir. E foi exatamente esse caminho que o CSGO Wild, um dos maiores sites de apostas que já existiu no CSGO, tomou desde seu início. Mas afinal, cachorro, o que foi o CSGO Wild e qual a sua relação com a Faze Clan? Para quem não conhece ou então nunca ouviu falar do CSGO Wild, ele foi um site de apostas que surgiu em 2015. E por muito tempo, ninguém sabia ao certo quem eram os donos desse site. Até que em um podcast, o Faze Banks, um dos donos da Faze Clan, revelou muita coisa sobre o Wild. Pesquisando, vocês encontram diversos artigos onde o Banks confirmou ser um dos donos do CSGO Wild. E segundo ele mesmo, o site tinha um faturamento de mais de um milhão de reais por dia. Mas antes de continuar essa história, é importante dizer que meu objetivo aqui não é incriminar a Faze. Ou então dizer que todos os participantes da organização são corruptos. Até o final da história, vocês irão entender que o Banks, mesmo tendo uma parcela de culpa, ele não é o grande vilão dessa história. Por isso, é muito importante vocês assistirem esse vídeo até o final, para nada ser tirado de contexto. Quem joga CSGO há mais tempo, já deve ter ouvido falar um pouco dessa história do CSGO Wild. Um site que surgiu em 2015, após um ano, fechou e dois anos depois, reabriu. E foi exatamente quando ele reabriu que a corrupção tomou grandes proporções. Vale acrescentar também que não foi apenas o CSGO Wild que teve envolvimento com coisas erradas. Mas muitos sites de skins da época não possuíam licença para operar. Em 2020, em um podcast, o Banks também revelou o motivo de ter criado o CSGO Wild. Ele conta que por volta de 2015, a Faze já possuía uma equipe de Call of Duty. E eles tinham a intenção de expandir e comprar um time de CSGO. Porém, segundo o mesmo, para iniciar um time de CS, eles precisariam desembolsar cerca de 1 milhão de dólares. Por isso, ele e seus sócios decidiram então abrir a empresa CSGO Wild em um território sem lei para sites de apostas. Afinal, sites de apostas nos Estados Unidos é algo ilegal. E finalmente, em agosto de 2015, o site foi lançado. Eu, Rian, particularmente, acho que essa foi uma desculpa dele para justificar a abertura do CSGO Wild. Afinal, já em 2015, a Faze já faturava milhões e milhões e sim, eles tinham condições de montar um time de CSGO. De qualquer maneira, após o lançamento do CSGO Wild, o site foi muito aceito pela comunidade. Isso porque ele era muito divulgado pelos integrantes da Faze e também havia um grande investimento em publicidade nos maiores canais de CSGO da época. O mais estranho de tudo isso eram os integrantes da Faze fazendo vídeos onde eles ganham valores exorbitantes, mas com uma reação nem um pouco natural. O que já deixava indícios de possíveis manipulações, visto que naquela época o Probably Fair ainda não era obrigatório nos sites. E para quem não sabe, Probably Fair é um sistema que garante a absoluta aleatoriedade dos resultados. Ou seja, em um site de abertura de caixas ou um site de apostas, o Probably Fair serve para mostrar que aquele resultado foi comprovadamente justo e não manipulado para que um site ou um jogador tenha tido vantagem. Eu inclusive faço questão de apenas divulgar aqui no canal sites que tenham esse sistema de Probably Fair. E fica um conselho meu inclusive para vocês, quando for jogar em algum site, pesquisem antes de tudo para ter certeza que é um site confiável e chequem-se no site ao Probably Fair. Por muito tempo o nome da Faze foi vinculado ao CSGO Wild, mas nunca até então havia sido algo 100% confirmado ou provado. Era um boato, uma desconfiança por conta de todos os influenciadores da Faze constantemente gravarem o site, divulgarem o site, mas principalmente pelo vazamento de um log de conversa no Skype do Phantom Lord, o streamer mais famoso do CSGO da época. Não esqueçam do nome desse cara. Até o final do vídeo, ele se tornará um dos principais personagens dessa história, se não o principal. Nesse log vazado, acidentalmente ou propositalmente, não queríamos saber, O Phantom Lord revela que os donos do Wild eram os dois principais nomes da Faze, o Faze Banks e o Faze Rain. E é importante dizer aqui que esse Faze Rain não é o jogador de CSGO profissional Rain, campeão do penúltimo major, inclusive sendo MVP, não é esse Rain. É outro. Por muito tempo, ambas as partes negaram qualquer envolvimento com o site, alegando não ter nenhuma ligação. Contudo, em um podcast, anos depois, esse bendito podcast que eu já citei diversas vezes aqui no vídeo, enfim, o Banks assume que a Faze era, sim, dona de um site de apostas, um site, inclusive, segundo ele mesmo, muito famoso, que surgiu em 2015 e operava fora dos Estados Unidos, em uma ilha. A partir dessa informação, as pessoas simplesmente ligaram tudo. E o Banks, indiretamente, praticamente confirmou que a Faze era dona do CSGO Wild. Nesse mesmo podcast, ele revelou que com o site eles faturavam cerca de um milhão de reais por dia, isso mesmo que você ouviu, por dia. Isso fazendo a conversão atual, obviamente. No podcast, ele disse no mínimo ali 200 mil dólares, na época o dólar não era cinco reais, mesmo assim, o poder de compra era até maior. E ele revelou, inclusive, que teve que subornar, com meio milhão de reais, um dos responsáveis da ilha para conseguir operar legalmente naquele lugar. Em 2016, o presidente da Valve escreve uma carta, envia para esses sites de apostas, solicitando o fechamento dos sites, e afirmando que em breve os bots do site receberiam trade ban. E se pararmos para pensar, a Valve foi muito boazinha. Ela ainda deu um tempo para que eles movessem as skins para outras contas. E quem é mais antigo lembra que em 2016, dezenas de sites de apostas de skins fecharam. E por mais que tudo isso já seja um absurdo, rodar uma empresa de forma ilegal, manipular os jogos para o bem próprio e divulgar algo seu, como se não fosse o dono, mesmo sendo algo ilegal nos Estados Unidos, fiquem calmos que a coisa ficará ainda mais feia. Em 2018, dois anos após ter fechado, ressurge das cinzas o CSGO Wild. Contudo, as pessoas dessa vez estavam bem mais alertas, pois o nome do site já estava queimado na comunidade, por conta de todos os problemas que eles se envolveram no passado. Nesse mesmo ano, Monark, o cara conhecido como o salvador dos sites de apostas de skins, e não é o Monark que vocês conhecem, estão pensando, não. Esse Monark é o dono do CSGO Empire. O site, que embora não seja patrocinado, é importante dizer que é comprovadamente justo. Enfim, o Monark, desconfiado com a volta do Wild, pediu para que seus programadores dessem uma investigada a fundo no site, mas não foi preciso ir muito longe para já descobrir algumas coisas estranhas. Em uma pesquisa no código fonte do site, os programadores do CSGO Empire descobriram que os bots do CSGO Wild eram os mesmos bots que eram operados no site do Skin Hub. Para quem não sabe, o dono do Skin Hub é conhecido como um dos maiores scammers da história do CSGO. E não confundam Skin Hub com Skin Club. São dois sites completamente diferentes. Resumindo, dessa vez, o buraco era muito maior. Nessa volta do CSGO Wild, o site decidiu pagar o Phantom Lord, o streamer que eu já citei nesse vídeo e pedi para vocês salvarem o nome. O Wild pagou o Phantom Lord para divulgar o site, e o mesmo também divulgava um site de apostas de skins chamado CSGO Shuffle. Porém, muitos não sabiam, ele era o dono desse site. E lá, ele fazia lives ganhando 50 mil dólares, 100 mil dólares, sendo que tudo era manipulado. Após essa descoberta, ele perdeu toda a credibilidade e o seu site fechou. Mas antes disso tudo acontecer, o mesmo chegou a gravar diversos vídeos divulgando o CSGO Wild. Vídeos ganhando muito, mas muito dinheiro. O que também mostrava uma manipulação. E o problema é que o sistema de aposta do site CSGO Wild, que ele tanto ganhava dinheiro, era o sistema de aposta conhecido como CoinFlip. Em português, caro ou coroa. Resumindo, você criava uma aposta e colocava uma quantia. Vamos supor, 50 dólares. E aí, outra pessoa precisava entrar com também 50 dólares. Uma moeda girava no site, cada lado da moeda representava um dos apostadores. E quem ganhasse, levava a grana do outro. O problema é que no CSGO Wild, os apostadores não eram pessoas reais. Se você entrasse no site e colocasse 50 dólares para disputar com alguém, na verdade, você estava disputando 50 dólares com um robô. Um robô do site. E esse robô já estava programado para vencer. Logo, o site estava literalmente programado para roubar as pessoas. Isso acontecia com quase todo mundo, exceto com o Fenton Lord, que em suas lives, misteriosamente, sempre tinha muito. A queda final do CSGO Shuffle se deu quando os outros dois sócios do Fenton Lord acusaram mesmo de não pagá-los. E aí, eles decidiram vir a público e expor tudo a respeito do mesmo. Um tempo depois disso, foi descoberto também que as rodadas de apostas que aconteciam no CSGO Wild eram realizadas por bots. Por fim, meses depois de sua reabertura e milhões de dólares desviados, o CSGO Wild e outros sites de apostas de skins fecharam as portas mais uma vez e nunca mais reabriram. Não se sabe ao certo se nessa reabertura do CSGO Wild, os membros da Faze Clan estavam envolvidos no projeto. O que sabemos é que o Fenton Lord, merecidamente, foi o que mais se descredibilizou com toda essa história. Ele era, literalmente, um dos maiores streamers, não só de CSGO, ele era o maior streamer de CSGO do mundo e um dos maiores streamers de todos os ramos do mundo. E depois disso tudo, ele, literalmente, virou um... nada. Um nada. Enfim, essa foi a história. Comenta aí se você já conhecia ou não, se você já conhecia. Teve algo a mais que você não saibu dessa história e ficou sabendo agora? Comenta aí, eu quero saber. Se inscreva no canal, meu sonho é bater um milhão de inscritos. Deixem um like, é muito importante pra mim. E é isso aí, mano. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Macho1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho